Música Glória e louvor, é nome de Deus Música Vindimos todos e a Deus cantar Com alegria, glória e louvor Aleluia, cantai aleluia Povos da terra, glória e louvor Música Glória e louvor, é nome de Deus Glória, glória, cantei os focos Glória e louvor, é nome de Deus Glória e louvor, é nome de Deus Glória e louvor, é nome de Deus Glória e louvor, glória e louvor Glória e louvor, é nome de Deus 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 E aí